A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Independente do sexo, quando descobri que era uma menininha, o coração transbordou, pois era minha menininha. O seu nascimento foi uma grande felicidade, foi um amor inexplicável, uma sensação única. E ser mãe da Isabelle é a maior bênção que Deus poderia me dar. É uma criança muito abençoada, uma alegria radiante, peralta, mas é muito gratificante. Ser mãe dela, para mim, foi o melhor presente que eu poderia ter na minha vida. Uma criança muito alegre, gosto de rir, gosto de comer, gosto de brincar, gosto de brincar com o papai dela quando chega, gosto de ficar com os avós. Ela gosta de tudo. É o meu amorzinho. E hoje é uma grande felicidade a gente poder comemorar o seu primeiro aninho de vida. Ser o pai da Isabelle é a melhor coisa que pode existir. Às vezes a gente tem um dia exaustivo e quando chega em casa a gente consegue arrancar forças de não sei aonde para ainda brincar por horas com ela. O sorriso dela é um sorriso que renova nossas forças. É uma coisa que traz uma grande satisfação como pai, ser pai da Isabelle, pela alegria dela, pela espontaneidade dela. É uma criança carinhosa. É uma criança que a gente quer estar com ela o tempo todo. As pessoas que não têm esse convívio com ela direto, quando estão com ela, às vezes comentam que não dá vontade de largar. Por ser uma criança muito amorosa, uma criança sorridente, uma criança que gosta de estar com outras pessoas. E para a gente, como pai e como mãe, isso é muito gratificante ouvir o quanto ela é amada. Nesse primeiro ano de vida, ela se demonstrou ser uma criança muito esperta. É uma criança que aprende bastante, é uma criança que está sempre sorridente, está sempre brincando. É uma criança que a gente tem muito orgulho de sermos pais da Isabelle. Acho que com palavras é difícil descrevê-la realmente como ela é. É um amor inexplicável, um amor que transborda e um amor infinito. A gente, a nossa vida, a minha vida é pela dela sempre. A gente, a nossa vida, a minha vida é pela sua saúde. A gente, a nossa vida, a nossa vida é o peligro. Legenda Adriana Zanotto 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 E que Deus te abençoe sempre Você sempre vai poder contar comigo, com seu pai, com sua mãe E a gente sempre vai estar aqui para o que der e vier Meu amorzinho, eu espero que você sempre seja essa criança maravilhosa, alegre, de bom coração Desde pequenininha a gente já vê que você é E que quero que você saiba que mamãe sempre vai estar com você, papai, que a gente te ama muito E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL